Boa noite a todos, senhor presidente, demais vereadores, nosso secretário de governo, Marcondes, nosso amigo Tuquinha, senhor Leonel, grande prazer. As pessoas que vieram à tribuna, com toda certeza, hoje homenageado, com toda certeza, a equipe realmente que faz um trabalho diferenciado para a nossa cidade, com toda certeza, ter o nosso respeito e o nosso apreço, para cada vez ter mais valorização. Então, hoje, quero subir nessa tribuna para falar um pouco sobre tudo o que aconteceu nesse domingo, eu quero já pedir para o pessoal do audiovisual, já colocando as imagens. Com toda certeza, quando a gente fala de prevenção, a gente vê o grande trabalho que está sendo feito ali. Eu mostro a vocês a servidão Daniel João de Souza, aqui no bairro Os Fundos. Ali, com toda certeza, teve um deslocamento, caiu uma árvore, teve ali uma queda de uma parte de um muro, ao qual a gente já acionamos a Defesa Civil, a gente já encaminhou todo esse pedido que o morador Luiz veio aí nos fazendo, aí, exatamente nessa residência, onde tem um riacho. Esse riacho acabou dando essa queda de árvore e também arrancando esse muro. E, com toda certeza, tudo que veio ali para baixo, veio cavando, veio depredando, entrou na casa ali de uma senhora, que eu fiz a visita hoje pela manhã e a gente viu realmente a tristeza. E é bem como a fala que o vereador João fala aqui, que para quem tem pouco, o pouco que perde é muito. Então, a gente trabalha para isso. Então, a gente vê ali também um outro local, que é ali na rua Otaviano Rosa, Juvencio Otaviano Rosa, no bairro Bom Viver. Não, aquela ali ainda, essa daí agora já é na rua Otaviano Rosa, no bairro Bom Viver. Ali a gente vê também que teve um grande acúmulo, uma grande descida de água ali pelo morro. E, com toda certeza, a gente vê novamente o entupimento dos bueiros devido ao lixo. E aí a gente também vem aqui tentar conscientizar a nossa população que vem e nos assiste que, se não tiver a parceria da comunidade, das pessoas, de colocar o seu lixo nos lugares corretos, infelizmente é isso que vai acontecer. A água vai vir e as bocas de lobo vão estourar. E aí, mostro para vocês realmente o que acontece quando tem uma boca de lobo entupida com lixo, ela acaba cavando e destruindo todas as lajotas. E, infelizmente, aí, quando a gente fala de prevenção, a gente também pede para a comunidade, quando venha queimar um lixo, tenha o cuidado também de juntar esse excesso. Ali a gente vê um local, um contentor, obrigado, onde poderiam também juntar. E, novamente, a gente mostra ali, essa boca de boeiro está na lateral, na verdade, ela está no final do colégio Ogabogo Novo. E a gente vê realmente, essa daí, Jânia Pascoal e Inês da Costa, novamente a mesma situação. O lixo em cima da boca de boeiro vem fazendo essa corrosão e ela não vai fazer o caminho correto dela, ela cria um novo caminho. E aí, com toda certeza, eu quero aqui agradecer ao prefeito Saumi, a toda a equipe que realmente trabalhou lá no Bom Viver, que fizeram, lá na parte do morro, fizeram aquela contenção ali, que, com toda certeza, na rua José Antônio Cardoso, sempre nós tínhamos muito problema. E, quando as águas vinham lá de cima, ela pegava ali a casa da dona Regiane, aquelas casas ali para baixo, e realmente ficava muito tempo. E essa foto ali é na rua, na frente do antigo campo Nossa Senhora Aparecida, na frente da verdureira do Renato. Isso aconteceu no final de semana, na sexta-feira ali para o final de semana. Hoje, a gente já vê que o pessoal foi lá, já abriu, realmente viu que teve um cano amassado e, com toda a certeza, essa obra vem acontecer, essa obra vem, com certeza, mais para frente, mais próximo ali do Mercocentro. Então, a gente vê quanta coisa está aí se fazendo, quanta coisa tem que se fazer. E, com toda a certeza, a gente está aí trabalhando, mostrando para a nossa comunidade o quanto a gente está empenhado, o quanto a gente está aí representando. E vê que, com toda a certeza, a conta de lixo dentro desses bueiros faz com que dificulta realmente todo o trabalho da nossa gestão, o trabalho do prefeito. E a gente vê que tem que ter uma parceria entre tudo e entre todos. Também quero aqui falar um pouco sobre o projeto que a gente colocou hoje na casa, que é o projeto Selo da Empresa Amiga da Escola, que esse selo, com toda a certeza, vai ajudar muitas empresas que vão vir para ajudar o projeto para poderem aderir e também ter algo para estar mostrando em âmbito de ação social. E aqui também quero agradecer e parabenizar, com toda a certeza, na quinta-feira eu fiz 15 anos de casado. Quero agradecer a minha querida esposa Joana pelo amor, pela parceria, pelo respeito. E, com toda a certeza, a gente junto vai conquistar muitas coisas trabalhando, mostrando o quanto a gente pode fazer e ser um casal aí muito feliz. Quero agradecer a todos, que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana, e vamos fazer o nosso melhor, porque Biguasso merece. Obrigado. 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 Obrigado.